Se existe um gênero de narrativa que tem feito muito sucesso, tanto na literatura quanto no cinema, é a distopia. Vamos aí então para alguns sucessos como, por exemplo, Jogos Mortais e Insurgente. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, chamado Incarceron, da Catherine Fisher, que também é uma distopia e que daria com certeza uma boa história, um bom filme. E a gente vai falar um pouco para vocês sobre isso e também explicar, talvez para que as pessoas ainda não saibam, o que é uma distopia, aqui no Magic Book. A distopia, ou a anti-utopia, é um conceito filosófico, um pensamento, que seria a antítese, ou seja, o contrário da utopia. A utopia, enquanto as pessoas vivem num mundo perfeito, a distopia, a sociedade vai se mostrar corrupta. Existem vários elementos que fazem com que essa sociedade se mostre falha. E alguns desses elementos também se abordam por um totalitarismo, por um tipo de comando de um sistema poderoso que oprime e que façam com que muitos dos seus, muitas daquelas pessoas que estão contidas dentro daquela sociedade se tornem pares, enquanto que alguns se sobrepõem e tiram vantagem desse tipo de sistema. Sendo assim, alguns livros e algumas histórias contadas ao longo dos anos, desde que esse pensamento surgiu, têm feito bastante sucesso. Vale lembrar sucessos atuais como, por exemplo, Jogos Mortais e Insurgente. Dentre muitos outros também, filmes como, por exemplo, V de Vingança, que são baseados num HQ, que também é contado dentro de um conceito distópico, ou então B13, que é um filme de pancadaria francês do início dos anos 2000, tem esse viés distópico. Esse livro, então, da Catherine Fischer, eu vou mostrar mais uma vez para vocês, Incarceron, publicado aqui pela Novo Século no Brasil, ele vai falar sobre uma coisa que tem acontecido bastante na literatura, que é uma prisão. Pessoas vivem dentro de uma prisão. Parecido também, um pouco, com o Labirinto de Maze Runner, né? Na verdade, até bastante parecido nesse sentido. A história começa quando o rapaz, chamado Finn, aquele que vê estrelas, ele se encontra preso nos trilhos de um trem e, naquele momento, ele está amarrado, amordaçado e vem um trem, né? Em direção a ele. Acontece que ele não vai morrer por esse trem, afinal de contas, é o início do livro, a primeira página, e logo você vai entender que o Finn é o personagem principal da história. E ele acaba fazendo com que esse trem pare. E ao parar esse trem, vai surgir um personagem chamado Amestra, que logo identifica naquele rapaz um símbolo estranho, com uma tatuagem de uma águia no seu pulso. Então, o Finn, que é aquele que acredita que nasceu fora de Encarceron, percebe, então, que há algum tipo de conhecimento daquela moça, talvez, sobre o seu passado. Vão acontecer outras coisas que eu também não estou interessado em contar para vocês, eu quero que vocês leiam mesmo. A questão é, o Finn, ele acredita que Encarceron, Encarceron, que é uma grande prisão gigantesca, que aparentemente era infinita, inclusive, não é o seu lar, não foi onde ele nasceu. O que é muito contraditório, tendo em vista que todas as pessoas que estão em Encarceron, aparentemente, nasceram, foram concebidas em Encarceron. Por que? De que maneira? Encarceron é um organismo vivo, é uma prisão, onde ela, além de aprisionar, obviamente, as pessoas que estão lá, ela também consegue moldar os átomos das coisas que ali estão. Ela consegue produzir animais, ela consegue produzir pessoas. Então, aqueles que ali viveram, aqueles que ali vivem, e que morrem ao longo dos anos, provavelmente foram feitos ou pela prisão, ou em caso, teve um fato da concepção natural entre a relação de um homem e uma mulher. A questão é, que até onde se saiba, há muitos anos, há séculos, houve um grupo de pessoas que decidiu formar essa prisão, e que ali se trancaram para o restante do mundo, e que nunca mais saíram. O Finn, no entanto, não acredita nisso. Ele acredita que ele foi sim concebido e teve uma vida fora das paredes de Cássia 1, e ele busca essa história, ele busca uma vida em que as suas memórias, no caso, foram apagadas. Ele não se lembra do seu passado, a não ser os últimos 5, 6 anos da sua vida. O Finn, ele tem um melhor amigo, chamado Keiro. O Keiro é, que eu chamo então, de o irmão de sangue. É como se fosse uma pessoa que lá dentro da prisão, dentro da gangue que eles fazem parte, que é a gangue. Os Comitatus. Os Comitatus são uma gangue, então, de malfeitores, né, que são chamados de escória, ou seja, são aqueles que dentro do encarcerão, realmente vivem para a bandidagem, assim, aqueles que matam, sequestram, né, roubam, e, enquanto que algumas pessoas, que são os cidadinos, eles vivem em harmonia, ou seja, eles tentam, na verdade, viver como se fossem pessoas normais dentro daquela prisão. O Keiro, ele é um personagem, então, que ele vai, com um irmão de sangue, como se fosse uma pessoa que tivesse feito um juramento, de sangue lá, acho que deve ter se cortado e juntado sangue um com o outro, ajudar o Finn, a, a se dar bem, dentro dessa gangue dos Comitatus. Acontece que o Finn, ele não quer ser, alguém, nos Comitatus, ele quer sair da prisão, enquanto que o Keiro, o melhor amigo dele, quer viver lá e quer ser o líder dessa gangue, né. Dentro disso e tudo, acontece que eles vão encontrar uma coisa, um item, que é uma chave. Essa chave, que está sendo levada, então, por essa mestra, que, coincidentemente, tem o símbolo de uma águia idêntica ao do pulso do Finn, pode, então, representar algum significado ou alguma pista sobre o passado do Finn. O Finn é conhecido também como se fosse o vidente. O Finn, ele tem ataques, aparentemente convulsivos, onde ele tem desmaios, e, e, e nesses desmaios, ele vê coisas. Uma dessas coisas que ele vê é um mundo fora de encarcerão, um mundo onde há estrelas, coisa que, é, faz com que as pessoas acreditem que realmente, alguns acreditam que ele realmente é de fora. Por quê? Porque a prisão, ela não, não existe céu nela, ela é coberta, então, ninguém nunca viu estrelas, a não ser o Finn, em teoria. Além disso, o Finn, ele tem sonhos com uma personalidade, alguém muito importante no mundo de encarcerão, que é um homem chamado Safique. Safique, então, é uma lenda, um ser mitológico, que no passado, acredita-se, que foi o único homem que escapou de encarcerão e que, de alguma maneira, ele viria no futuro, ele é como se fosse um messias, que ele voltaria, então, para poder salvar todos aqueles que ficaram encarcerão. E, então, o Finn, ele tem sonhos com o dito Safique e faz com que algumas pessoas que acreditam nessa teoria, e uma dessas pessoas é um mestre, um tipo de sábio, chamado Gildas, que, dentro desse contexto, a pessoa chama de Sapiente. Eu vou explicar para vocês depois o que seria o Sapiente. O Gildas, então, ele é um conselheiro e alguém que tem um grande respaldo dentro da gangue dos Comitatus. Ele acredita fiamente que o Finn é, sim, um tipo de segundo Safique que vai encontrar a saída de carcerão, coisa que ele quer muito, no caso, o Gildas. Então, em determinadas situações, acontecerão que Gildas, Queiro e Finn, que é o personagem principal, se unam para que haja um tipo de jornada à saída, ao portão que liga, que faz com que as pessoas saiam de carcerão e vá para o mundo real. Essa é uma parte do livro. A segunda parte do livro, então, é contada pela ótica da Cláudia. Quem é a Cláudia? A Cláudia é a filha do guardião de carcerão. Ela é uma princesa, uma menina que foi criada num mundo perfeito, com a melhor educação que se pode dar, com tudo que se pode ter numa vida feliz e que foi preparada ao longo dos anos para se casar com o príncipe ou o conde, no caso, mas, enfim, aquele que é o herdeiro do trono, do reino. Vamos deixar muito claro, mais uma vez, com muitos livros, as pessoas não especificam muito que reino é esse. A Cláudia era uma personagem muito bem construída. De que maneira? Ela foi educada por um sapiente, um outro mestre, chamado Gerar, ou Gera, depende da palavra se você quiser usar e ela teve pouco contato com o pai dela. Então, assim, apesar de amar o pai da sua maneira, ela não tem tanto apego ao pai. E existe outra questão. Ela foi noiva de uma criança, porque, na verdade, esses noivados são acertados muitas vezes na monarquia quando as pessoas ainda são muito jovens, ainda são crianças. Então, quando ela tinha sete anos, ela foi dada a mão dela e foi selada no casamento entre ela e o príncipe herdeiro até então. O que acontece é que esse príncipe herdeiro que ela acredita que era realmente uma pessoa maravilhosa ou muito bom, morreu de maneira misteriosa. E quem assumiu foi, então, o seu irmão, meio-irmão, filho da atual rainha, que, no caso, é a segunda mulher do rei que faleceu e que tinha, no caso, como sua linhagem apenas o primeiro rei, o primeiro príncipe. Nisso tudo, esse pequeno príncipe some e o filho da rainha, então, assume o cargo de conde e de futuro rei. O que é muito suspeito no final das contas, você pode observar. O casamento, então, que deveria ter sido feito entre a Cláudia e o menino sumido é transferido para o seu sucessor, que seria o seu irmão mais novo. E nisso, há, sim, dentro da Cláudia um sentimento de muita dúvida e, principalmente, o fato de não querer casar com o rapaz, que é um babaca, é um idiota, que não quer estudar, que não gosta de fazer nada, a não ser criar confusão e humilhar as pessoas. A Cláudia, então, ela começa a, junto com o seu mestre sapiente, o Gerard, a tentar investigar o que aconteceu exatamente com esse garoto. e uma das maneiras que ela conseguiria fazer isso seria justamente entrar na sala secreta do seu pai, onde ela acredita que há um tipo de instrumento ou que seja uma sala de monitoria de encarcerão. Ao entrar na sala, ela, então, descobre uma chave. Logo, você vai perceber que na história existem duas chaves praticamente idênticas, a da Cláudia, nesse mundo fora de encarcerão, e a do fim dentro de encarcerão. E com isso, vai sim surgir um contato entre os dois. Logo, vai se perceber que a chave, além, talvez, de ser a forma de se sair de encarcerão, também é um comunicador e muitas outras coisas, na verdade, dentro daqueles dois mundos. Cláudia, então, fora desse mundo e fim dentro de encarcerão. O que logo fica percebendo, o que é perceptível para a Cláudia, principalmente quando ela consegue ver um holograma e que ela vê a imagem do fim, é que o fim, na verdade, é o príncipe perdido e, portanto, o seu noivo por direito. Então, começa um tipo de saga, de drama, para que a Cláudia consiga ajudar o fim a sair dessa prisão que é praticamente intransponível ou até onde se saiba é, com exceção, dessa lenda desse homem chamado Safique. Dentro de tudo isso, dentro de uma trama muito bem enrolada, com vários nuances e várias reviravoltas e, principalmente, com personagens em que você dificilmente consegue identificar quem é bom e quem é mal, quem está certo ou quem está errado ou quem mente ou quem fala a verdade, você vai ter esses dois personagens, Cláudia e Fim, tentando, de alguma maneira, ajudar um ao outro a tentar sair das próprias prisões que o mundo e que a vida os colocou. Sobre, então, a escrita da autora da Catherine Fisher, a Catherine Fisher, ela tem algumas características que eu considerei muito legais e outras que eu não achei muito legais. Primeiramente, ela é uma poetisa, ela, além de ser autora de ficção, ela também é poetisa. E ela faz isso, ela brinca com as palavras, ela constrói contextos onde as palavras, as simbologias dessas palavras vão gerar sensações, mas ela também, algumas vezes, ela se perde. Obviamente, também tem a questão da tradução, eu li um livro em inglês e li um livro em português, são sensações até distintas. Mas, em todos os dois, eu senti a mesma coisa. Há algum momento, você se perde, você, como leitor, você tem, sim, dificuldade de entender certas coisas que ela quer passar. Por exemplo, eu demorei muito tempo para entender que em Cárcelon não tinha céu com estrelas, que na verdade ele era coberto. Em vários momentos, você não consegue entender, por exemplo, do que a própria prisão é construída ou como é que eles, com que ambiente eles estão. Fica bastante confuso dentro desse contexto. Porém, fica muito claro que ela também não está muito interessada em explicar isso. Ela até tenta depois. Eu achei que ela se abandonou isso daí. Mas tudo bem. Dá para passar por quê? Porque o foco dela são os dois personagens. O Finn, que é bem tipo o herói bobinho e tudo mais. E a Cláudia, que é a personagem mais interessante do livro. Os personagens são bem construídos. Temos visto que eles são bastante dúbios. Você não vai perceber muito claramente quem é bom ou quem é mal. As pessoas têm seus interesses lá e ela conseguir deixar isso claro que ali realmente é uma prisão, que ninguém ali é bobinho, com exceção do Finn. Eu acho que é bastante tolo. E você consegue entender o contexto do que é que está acontecendo. Porque ali é guerra mesmo, cada um por si. E as pessoas estão lá para na verdade se dar bem independentemente da situação. Então você não vai muito pela ideia de que o pobre velhinho Gildas é um menino bom ou que o melhor amigo ou irmão do seu personagem principal está lá realmente para ajudá-lo. Que o pai da menina está ali porque ele quer o bem dela e por aí vai. Resumindo tudo, é um bom livro. É um livro muito bacaninha se você quiser ir lá atrás e ter uma diversãozinha. Mas fique sempre preparado para que vai ser um livro que não vai ser muito fácil de ler. Eu recomendo. No caso são 352 páginas. Eu acredito mais ou menos isso. E eu me diverti bastante lendo esse livro. Então recomendo para vocês em Caceron Catherine Fischer. Eu vou procurar de ler também a continuação que é o Serafic ou Safique. E quem sabe futuramente a gente faz um vídeo resenha para vocês. Agradeço a atenção de todo mundo. Um grande abraço e até a próxima.